E aí galera, vamos ao nosso sexto vídeo aí da pintura da Café Race. Então gente, o tanque aí da moto, vamos começar a fazer o trabalho nele. Tem uma região nele aí que a gente tá com dúvida se ele tá vazando. Então a gente vai fazer um teste aí, se ele tá vazando. Tá vendo essa região aí? Então eu vou colocar um pouquinho de ar nele aí. Bem pouco, tá gente? Se colocar muito ar empena o tanque, tá? Estraga o tanque. E depois eu vou colocar um pouquinho de detergente aí, com sabão, pra gente ver se tá vazando. Se der espuma, tá vazando. Então já que não está vazando, gente, eu vou começar o procedimento aí de limpeza da pintura. Eu vou remover todo o material desse tanque aí e refazer do zero. A primeira coisa que eu vou fazer é tirar essa torneirinha aí e tirar essas mangueiras aí de baixo aí. Então eu vou tirar a torneirinha aí e as mangueirinhas aí. Essa mangueirinha tava ressecada, eu tive que dar um calor nela pra conseguir tirar. Igual vocês estão vendo que eu sou produto térmico aí pra tirar elas. Então gente, esse tanque tinha bastante pintura vermelha debaixo dele. Ela ia dar um sujeirão na oficina doido. Tá vendo? Essa fumaça vermelha aí. Então, vou passar o disco strip aí. Não é disco flap, tá gente? Não é disco flap, isso é disco strip. É um disco próprio pra remoção de tinta. Então eu vou passar em todos os cantinhos dele aí, deixando a lata pura. E os cantos que esse disco aí não consegue limpar, vou limpar com escova de aço. Igual vocês vão ver aí. Então gente, eu já fiz a pintura dessa moto. Vou pôr no canal mais na frente aí. O cliente pediu pra fazer algumas alterações. Então vou alterar o que ele pediu pra fazer. E se Deus quiser, amanhã eu entregue essa moto e já vou mostrar pra vocês aí como que ficou. Só não vou mostrar a montada por enquanto, tá gente? Que ela vai ser montada na mecânica. Então eu vou fazer o trabalho ali de... De pintura. Eu vou colocar as peças no lugar mais ou menos pra vocês terem ideia como ficou o trabalho. Mas o cliente tá ficando muito satisfeito. E isso pra mim que é o mais importante. Então gente, se inscreva no canal aí. Deixa o like, comentem. Compartilhem. Que isso ajuda muito o canal a crescer. Quanto mais vocês comentam aí, melhor pro canal. E compartilhar também é muito bom. E pra galera que tá vendo aí do Facebook. Tem um playlist aí. Não vai ter um playlist aí no YouTube, tá gente? Então vocês podem ir lá na oficina Mesquita no YouTube. Que vai ter o playlist lá dessa moto aí. De todas as etapas. Essa moto tá dando um trabalhinho até legal aí. Esse já é o sexto vídeo da série. Então, só pra vocês terem ideia. São seis vídeos numa moto. Quer dizer que tá dando bastante trabalho. Mas o serviço vai ficar bem diferenciado aí também. E eu mesmo fiquei bem surpreso assim com como tá ficando. O cliente escolheu a pintura da forma que ele queria. E eu só sigo ordem. Eu achei que ele teve muito bom gosto. Na seleção ali da pintura. Então fica atento aí no próximo vídeo. Liga o sininho aí, né? Ativa o sininho aí pra vocês receberem notificação. Quando chegar vídeo novo no canal. Então a gente já terminando aí. Essa Café Race. Se Deus quiser amanhã tá pronta. A gente já vai começar o trabalho da ML. E da Falcon. A ML veio de São Paulo. A gente vai começar a fazer o trabalho de pintura dela. E também temos uma Falcon pra fazer as faixas todas pintadas. E também tô finalizando também uma 750 sete galas. A famosa sete galas. O cliente tá dando uma customizada nela também. Vou pôr aí no canal pra vocês verem o trabalho dela toda. Só que não vai ser sério, tá? Vai ser somente um vídeo dessa sete galas. Já tá praticamente pronta. Faltam alguns detalhes só pra gente finalizar lá a pintura dela. Então aí, gente. Igual eu tô limpando aí com a escova de aço. Eu tive outra surpresinha nesse tanque aí. Depois que eu limpei ele aí. Eu acabei encontrando furos nele aí. Vou mostrar pra vocês. Vou mostrar o procedimento que foi feito pra tampar os furos também. Gente, não adianta aplicar dura epóxi, massa, massa plástica, cola de colar plástico, nem nada tampa furo de tanque, tá, gente? A única coisa que tampa furo de tanque é solda. E a solda que eu utilizo pra fazer esse tipo de procedimento é a solda estanho. Que é uma metal, uma liga de metal que metade é chumbo e metade estanho. As barras que eu compro aqui em Valadares são 50 por 50. Ou seja, metade estanho e metade chumbo. Então ali onde tá os furos ali, eu vou bater com o martelo e fazer fundos ali pra que fique cheio de material. Agora, gente, eu apliquei aí esse produto aí, que é um produto que promove a aderência do estanho. Eu consegui esse produto aí onde que faz recuperação de radiador. O rapaz lá me deu um pouco desse produto. E bem pouquinho, a gente usa bem pouquinho mesmo. E ele dá essa aderência aí legal no estanho. É muito importante eu utilizar aí, gente, luva e máscara. Porque esse material é altamente tóxico, tá, gente? Ele entra na corrente sanguínea e não sai mais. Causando uma doença muito grave. Então, agora que eu fiz já o enchimento aí dos furos, já cortei ali com a lixadeira o excesso de estanho. O estanho é mais macio que é o ferro. Então, com a lixadeira ali, você consegue tirar ele com facilidade. Com o próprio disco strip, tá? Agora eu vou passar aí, gente, um whole kit 150 no tanque todo para começar o processo aí de aplicação de massa. Igual vocês podem ver aí, o tanque praticamente não tem defeito. São pequenas ondulações que tem nele. Por isso, eu vou aplicar uma camada de massa fina nele todo. Para evitar aí, depois de, na hora de pintar ou na hora de lixar o prime, o prime não consiga resolver todas as ondulações. Então, eu prefiro aí aplicar já uma massa nele todo e evitar surpresas na hora de lixar o prime. Teve aí escrito, falando que não é correto aplicar massa sobre lata. Na verdade, a fábrica recomenda a aplicação da massa polécia sobre a lata nua, que é a lata pura, igual está aí. Então, eu não sei onde que ele pesquisou, que ele falou que tem que aplicar em cima do wash prime. Negativo. A massa tem que ser aplicada em cima da lata nua. Evitar aplicar em cima de tinta. O que é o correto é isso aí, gente. É o que os fabricantes falam, né? E a gente segue os fabricantes. Acontece, gente, de precisar fazer algum recate com a massa poliécia, não tem problema em cima da tinta. O problema é aplicar a massa grande em cima de tinta, que não pode fazer é isso. Então, agora eu vou passando aí o desengraxante bem passadinho, para remover todas as impurezas aí da lata. Estou utilizando uma luva aí, gente, para evitar passar oleosidade na minha mão e ir para a peça. Antigamente eu não usava luva, agora estou passando usar para evitar a contaminação da chapa, tá? Então, se vocês puderem utilizar a luva aí, é bom. E eu passei a utilizar também. Ao contrário que muitos pensam, eu estou aprendendo, tá, gente? Eu não sei tudo, não. Todo mundo nessa profissão, ninguém sabe de tudo, não. A gente está sempre aprendendo e aprimorando. E eu estou sempre procurando aprimorar minhas técnicas. Eu não sou dono da verdade. Então, eu já, quando alguns comentários, ah, Fernanda, você está fazendo assim, 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 errado. Eu procuro ver, procuro pesquisar sobre aquilo, se realmente o comentário tem fundamento. E, se tiver fundamento, eu vou lá e procuro melhorar esse aspecto. Entendeu? Então, isso é importante para qualquer profissional, gente. A gente nunca se dá como saber de tudo. Não é assim. Não é assim que funcionam as coisas. Eu estou lixando essa massa aí, gente, com a lixa 80. Depois, eu estou passando aí uma lixa 150. E depois, uma lixa 220. Então, eu vou fazer, utilizar essas três lixas aí, para lixar essa massa poliéster. Igual eu falei, eu apliquei uma massa fina em tudo, para evitar aí surpresas depois. Dá até para ver no fundo lá, a rabeta da 750 lá, no fundo lá, Sete Galo. E também, gente, eu vou fazer um trabalho também numa Sete Galo, que ela vai para o exterior. O cliente deixou lá. O pai dele mora no exterior. Então, ele pediu para eu me pitar essa moto. Então, essa moto vai para os Estados Unidos. Se Deus quiser, eu já marquei o prazo de entrega para entrega dela. Que é cerca de quatro meses. Porque eu estou lotado de trabalhos, né? Eu tenho muito trabalho espalhado pela oficina, peças pequenas. Que quando a Suzuki não, tem até semanas de trabalho. Então, para evitar atraso na entrega, eu pedi um prazo mais longo. Depois de lixar essa massa aí, gente, eu vou recatar. E soprei. Peguei um soprador ali, soprei ali, tirei todo o pó. E vou agora corrigir as porosidades que tem na massa. A massa poliéster, a massa plástica, todas elas têm porosidade, que é com os furinhos. E como se resolve isso? Dando outra camada de massa fina sobre esses micro furos. Para isso, né? Não dá problema de rebaixamento, depois mapeamento, tipo de coisa. Então, a gente faz esse procedimento dessa forma. A gente corrige tudo e tem que corrigir na massa. Deixa o mínimo possível no prédio, tá, gente? O próprio técnico... Eu estava conversando com um técnico sobre o preenchimento com o Prime. Ele mesmo falou comigo que não é... Não existe o Prime 100% que corrige 100% sem rebaixar. Tem uns que rebaixam mais que os outros. Mas, geralmente, todo o Prime rebaixa. Então, evitar o máximo possível fazer enchimento com o Prime. Então, ali atrás, ali, tem uns lugarzinhos que estavam meio... Com resto de tinta. Estou removendo ali, com o estilete, estou rapando. Para deixar ele o mais limpinho, o mais uniforme possível aí. Para a aplicação do Prime. Agora, eu estou passando aí a 220. Para tirar a marca da lixa 150. E depois eu vou dar uma quebradinha com a 320. Então, tirando aí esse papel, virando de lado aí para poder aplicar o Wash Prime. O Wash Prime é duas partes por uma de... Duas partes de Wash Prime para uma parte de catalisador. Estou utilizando a pistola Whipple. Bicom 1.4 ali para fazer esse trabalho aí. Então, gente, é... A questão do Wash Prime. É importante aí você aplicar duas camadas. Esperar puxar em torno de 15 minutos para poder aplicar o Prime. O Wash Prime, gente. A maioria dos fabricantes. Recomenda a aplicação de Prime sobre o Wash Prime. Em um intervalo de até 4 horas. Depois de 4 horas, o Wash Prime perde a função. Dele aí, entendeu? Então, quando você for aplicar o Wash Prime. Você já tem que ter o prazo. No prazo de 4 horas, aplicar o Prime de cima dele. Há diferença do Wash Prime para o Prime convencional. Que o Wash Prime é para promover aderência. Mas ele não faz enchimento de nada. Já o Prime. Ele já não tem tanta aderência quanto o Wash Prime. Mas ele faz enchimento. E aceita lixamento também, tá? O Wash Prime não é feito para ser lixado, tá, gente? A recomendação da fábrica é não é lixar o Wash Prime. Então, aí eu vou aplicar aí. Se eu não me engano, eu apliquei duas camadas de Prime bem encharcada. E vou deixar secar aí durante o prazo de 3 horas, tá, gente? Para poder começar a fazer o lixamento aí. Desse Prime para começar a pintura. Então, esse vídeo aí a gente vai mostrar mais essa parte de preparação do tanque e da rabeta. Enquanto esse Prime vai secando, eu vou lixar a rabeta aí. Com a lixa 220, tá, gente? Vou utilizar todo o procedimento aí, lixa seco nessa rabeta. Essa rabeta, para quem não acompanhou os outros vídeos, foi feita do zero, tá, gente? A gente fez aí uma matriz utilizando madeira e fibra. Nós fizemos uma matriz aí. Da matriz nós fizemos a forma e da forma nós fizemos essa peça aí do zero, tá, gente? Essa peça aí foi desenvolvida na oficina e foi criada lá na oficina para atender o cliente, tá, gente? Por sinal, ele ficou muito, mas muito satisfeito mesmo com a rabeta. Então, isso aí para mim é importante demais o cliente ficar satisfeito. E vale a pena, né? Vale a pena cada gota de suor para a gente fazer uma peça depois que o cliente fica satisfeito com aquele trabalho. Então, gente, eu não falei em outros vídeos que eu estava fazendo aí. Eu acabei deixando até no comentário lá, se vocês talvez não viram. Mas eu coloquei no comentário lá a respeito aí da fibra. Quando você faz uma peça de fibra e você vai preparar ela, jamais, jamais utilize água na preparação. Até chegar no prime, tá, gente? Depois do prime, a peça já está isolada, já você pode utilizar água. Mas até no prime, jamais utilize água. Por quê? Porque a fibra, ela é esponjosa, ela fica cheia de claterinhas, furos que são bem profundos, tá? E nesses furos acaba entrando água. Aí você faz a preparação convencional em cima dessa água que ficou alojada entre as fibras da peça. Depois ela começa a estourar a bolha para tudo que é lado. Aí você vai perder a peça e vai perder a sua mão de obra que você fez lá trabalhando na peça um tempo bom e o material que você gastou também. Então jamais utilize água e não perde fibra, tá, gente? Tem um canal aí do YouTube aí que é até bem grande, tá? E o camarada ensina a lixar isso com água, gente. Não faça isso de forma nenhuma que vocês vão ter um prejuízo. Então agora eu vou lixar o tanque aí com a lixa 220 a seco. Vou lixar bem lixadinho com a lixa 220 a seco. Depois eu vou aplicar um controle de lixamento nesse tanque aí para poder lixar com a lixa 600. A parte de lixamento com a lixa 600, gente, eu acabei não gravando. Não sei o que aconteceu se eu apaguei a filmagem, eu acabei não filmando, não. Então eu fiz o lixamento igual vocês estão vendo aí com a lixa 220. Apliquei um controle de lixamento e lixei com 600. Mas essa parte das 600 aí, lamentavelmente, não tem mais. Então aqui vai encerrar o vídeo. Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo aí. Fiquem ligados.